Meu coração vai batendo em disparada No horizonte dessa estrada Vai seguindo sempre em frente Buscando a luz, um sinal de lua clara Pra que escuro da jornada Não confunda o olhar da gente Meu coração, meio flor, meio de aço Vai achando seu compasso Vai cumprindo aos poucos seu papel Encontrando seus motivos para amar Renovando seus motivos pra sonhar Pra não se perder Pra não esquecer Que o amor só com amor pode pagar Pra não se perder Pra não esquecer Que o amor só com amor pode pagar O amor nos faz voar E nessa procura vou me aventurando Vou criando asas que me levam longe É pro alto que eu vou Coração me leva a desbravar o mundo Embrestando a luz pra quem está no fundo Quero iluminar Coração me leva pelas suas asas Semelhando sonhos e esbravando estradas É pro alto que está no meu lugar E nessa procura vou me aventurando Vou criando asas que me levam longe É pro alto que eu vou Coração me leva a desbravar o mundo Imprestando a luz pra quem está no fundo Quero iluminar Coração me leva a desbravar o mundo Coração me leva pelas suas asas Coração me leva pelas suas asas Fremeando sonhos e esbravando estradas Vou buscando um lugar E nessa procura vou me aventurando Vou criando asas que me levam longe É pro alto que eu vou Coração me leva a desbravar o mundo Me emprestando a luz pra quem está no mundo Quero me iluminar Coração me leva pelas suas asas Fremeando sonhos, desbravando estradas E vivendo pra iluminar E vivendo pra iluminar E vivendo pra iluminar E hoje, ainda que o seu coração não perceba e não sinta Deus cuide de você Pra cantar isso comigo, Olívia Ferreira Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor Ainda que eu ande pelo vale E eu atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor, cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol, a nascer toda a manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Teu amor é como a rocha, que me envolve e me envolve e me envolve. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol, a nascer toda a manhã. Teu amor é como a rocha, que me envolve e me envolve. Este, este amor, és tu, Senhor És tu, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Olívia Ferreira Deus abençoe você Há uma cena do Evangelho que a mim comove muito Que é aquele momento em que Jesus encontra uma multidão reunida E uma mulher pronta para ser apedrejada E o que eu acho interessante, minha gente, é que aquela multidão Estava juridicamente amparada Ela foi pega em adultério E a lei era clara Que toda pessoa que fosse pega em adultério Merecia ser morta E diante de todos para que aquilo servisse de exemplo Oh meu Deus, quantas vezes você escutou alguém te dando também Uma lição duríssima ainda dizendo isso Que isso sirva de exemplo Eu acho fantástico que naquele momento Jesus ao perceber a situação Ele faz justamente aquilo que incomodou na sua época Ele reinterpreta a lei E acho fantástico que naquele momento Enquanto aquela multidão estava Um parado em seus motivos de matar E de ser injusta Jesus chega na sua simplicidade E oferece para aquela mulher Apenas um olhar Porque se você for pensar Jesus não tinha condições de se comunicar com aquela mulher por meio da palavra O que é a voz de um homem Perto de uma multidão que grita Então Jesus fez o que podia Ele olhou para ela E aí o grande milagre Que precisava acontecer na vida daquela mulher Aconteceu pela força de um olhar Imagina você Todo condenado No meio de uma multidão que não gosta de você De repente você percebe que alguém Está olhando para você com carinho Aquela mulher viveu O desafio de esquecer Todos aqueles que estavam prontos para condenar E prestou atenção num único olhar que a salvava E ali naquele momento de conversão Em que aquela mulher Se encoraja para levantar e recomeçar a vida Está A grande questão que Jesus veio trazer A grande novidade que Jesus ofereceu ao mundo Um novo jeito De interpretar o pecado E a fragilidade Vamos cantar com a gente agora? Vamos? Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É maior diferença Em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a quem eu não for Se perseguido a quem eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viúfarei sobre o mal Conquistarei sobre o mal Conquistarei sobre o mal Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar aos céus Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a quem eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei os meus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calar o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de uma carreira De cristão Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Eu vou sonhar Triunfarei sobre o mal Conquistarei em troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar aos céus Até chegar aos céus